Fala aí pessoal, aqui é o Vanextrame Estamos de volta aqui ao Slime Rancher galera Estamos aqui com as bolinhas de slime lindas e maravilhosas A galera que pediu aí a série, então voltamos aqui Você que curte Slime Rancher galera, deixe seu like boladão aqui no início É muito importante a ajuda de vocês aqui no canal galera Então se puder deixar aquele like que é de graça e custa menos de um segundo, eu agradeço demais Like! Beleza galera, vamos alimentar nossos gatinhos com as galinhas aqui que eu já fui buscar E vamos jogar umas cenouras para esse Slimezinho rosa aqui Para ele não ficar tentando ir lá onde está os nossos gatinhos galera, beleza? Beleza, beleza, tranquilo Seguinte galera, eu queria, eu queria muito abrir essa parte aqui Porque aqui tem muitas galinhas e muitas frutas Quanto custa? Caraca! Caraca! Custa mil setecentos e noventa e cinco reais Vamos colocar em reais galera E eu só tenho 291 reais, isso é triste, isso é triste Mas eu vou coletar aqui esses plots, rapidamente, rápido E vou ver o que a gente consegue adquirir com ele galera Qualquer coisa eu aumento a minha, meu armazenamento né Beleza Peguei os plots todos que estavam aqui Eu peguei esse moranguinho porque eu queria abrir aquela parte ali Queria abrir aquela parte ali e fazer uma plantação de morango Porque esses morangos são muito saudáveis para os nossos Slimes galera Então vamos jogar aqui para os nossos Slimes rosinhas E vamos coletar os plots dos nossos Slimes gatinhos E eu acho que hoje nós podemos fazer a nossa primeira mistura de DNA galera Misturar um gatinho com um Slime azul O Slime azul acho que vai ser bem fácil da gente encontrar Deixa eu botar aqui os gatinhos É só pegar um plot deles e botar para eles comerem Que faz a genética né, faz a mutação genética ali do DNA Olha que bonito Na minha casinha, interessante Bom, vamos colocar os nossos plots aqui Quanto é que está o plot do gatinho 27, 27 reais Interessante Então vamos colocar aqui todos nós temos Vamos colocar o rosinha que é mais barato Está 9 reais apenas Bom Galera Nós conseguimos ficar com 921 Eu acho que nós vamos conseguir desbloquear aquela outra parte ali sim Deixa eu jogar aqui as galinhas para os gatinhos Eles estão felizes porque eles acabaram de comer agora Beleza E vocês vermelhinhos? Vermelhinhos é o começo de tudo São os Slimes rosa galera Vamos ver se a gente encontra algum Slime azul Eu vou passar direto por Mentira, vou pegar essas frutas aqui Eu não sei se os Slimes azul Droga, comeram tudo Gostam de vegetais Ou frutas Opa, aquela fruta ali está estragada Beleza Olha Cadê? Eu tinha pego o Slime dourado Cadê ela? Meu Deus Vocês viram? Apareceu o Slime dourado aqui para a gente galera Mas eu não consegui pegar Estou triste Bom, eu só vou pegar aqui então o Slime azul E as galinhas Que é para a gente poder alimentar Aqui o Slime azul galera Aqui eu sabia que tinha o Slime azul aqui Calma Não come o Plort dos outros não Beleza Beleza Vamos ter bastante Slimes azuis Esse aqui eu vou jogar fora Opa Velho está nascendo muito Ai caraca Ele comeu o Plort do Slime Olha lá, tem outro azul lá na frente Tem outro azul lá na frente Gatinhos Não come Não come Não vi se ele comeu Espero que ele não tenha comido Frutinhos Porque se nós temos frutas e vegetais Eu acho que o Slime azul come fruta galera Tem aqui um Plort que eu não vou pegar Porque eu vou pegar galinha Exatamente Eu vou pegar galinha Pelo menos galinha Eu sei que é a refeição Que eles irão comer Pelo menos o gatinho né Cara, vamos adentrar Vamos adentrar galera O Slime azul Eu espero que o Plort dele esteja valendo muito dinheiro Eu sinceramente espero que o Plort de Slime Olha esse Slime aqui galera Que Slime é esse? Um Slime gatinho Ele está me dando moedas É isso? Que Slime é esse galera? Que Slime? Cara Eu não sei o que aquele Slime fez Meu Deus Estão aparecendo muitos Slimes diferentes Hoje pra gente galera Slime dourado Slime branco Eu nunca tinha visto um Slime branco galera Plort dos gatinhos Vamos ver se a gente acha Eu acho que aqui tem um gordo Aqui tem um gordo gatinho Que nós não vamos arrebentar ele Esse Slime gordo gatinho Se a gente explodir ele galera Ele vai abrir essa porta Eu acho que aqui tem uma porta assim Ele vai abrir essa porta que tem aqui do outro lado Opa, morangos Olha lá Lá tem uma porta E nós precisamos de uma chave Pra pegar uma chave galera Nós precisamos explodir um Slime gordo E aquilo ali vai dar acesso Pra gente ir pra outros lugares Cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou levar o morango Porque eu quero fazer uma plantação de morango galera Pelo menos um Pelo menos um morango Eu vou fazer uma plantação de morango Eu acho que vai dar pra gente desbloquear agora É pra aqui? É Eu acho que vai dar pra gente desbloquear agora A quinta A fazenda Onde eu quero ir E lá tem muitas coisas Cara Mas se bem que eu não vou conseguir plantar Porque eu não vou ter dinheiro Pra abrir o farm De plantações Infelizmente Então eu acho melhor eu levar a galinha mesmo Acho melhor eu levar a galinha mesmo Vem galinhas Sai daí gordo Esse gordo Se ele bater na gente assim grandão galera Ele explode e nos dá dano Se liga Explode Porque os Slimes que explodem São os Slimes azuis Porém Esse é um rosa Ó Ih caramba Caramba Deixa eu jogar ele fora Esse aqui galera Nós nunca podemos ter na nossa Fazenda Nós nunca podemos ter ele Perto na nossa fazenda Porque ele simplesmente vai comer A fazenda toda galera Ele vai só destruir a fazenda É O Slime da destruição Pô As frutinhas Estão Estragando E eles não estão comendo Que triste Que triste Ah aqui galera Olha galera Uma caixa surpresa Vamos pegar Vamos pegar essa caixa surpresa E vamos explodir ela aqui E ver o que vai vir de bom pra gente Beterraba Beterraba é bom Espero que nenhum Slime Venha aqui comer a beterraba Eu posso fazer o seguinte Eu posso pegar aqui a fruta Dar pros meus Slimes E ali buscar a beterraba Exatamente Eu espero que ninguém tenha comido a beterraba ainda galera Tinham três beterrabas Suculentas e saudáveis Uma Duas Comeram a outra né Comeram a outra beterraba né Seus malvados Beleza Danada Vamos fazer o seguinte então galera Vamos criar aqui outro curral Curral Exato Ali do outro lado eu quero abrir o garden Que é o jardim pra poder plantar as coisas Beleza Vamos colocar aqui nossos Slimes azuis E vamos ver qual é a dieta deles galera Vegetal Que excelente Toma Eu tenho aqui um vegetal pra vocês Deem me plot de vegetais Por favor Eu tenho cenouras pra vocês também Beleza Aí é o seguinte Nós vamos fazer uma mistura Deixem eles comerem Deixem eles comerem Deixa eu ver se tem algum Aqui pra eu coletar Algum plot Tem Beleza Slime Isso Gatinho Vai Fica aí dentro Fica aí dentro Esses Slimes rosinhas São muito gulosos Vocês viram que já estão olhando Lá pro outro lado Só porque lá tem comida Malditos mano Beleza Vem pra cá A gente vai fazer um dinheirinho extra aqui Bem Bem bom galera Vou fazer um dinheirinho Bem bacana aqui agora Se liga Vamos botar esses plots aqui Esses plots aqui Beleza Temos seis galinhas Nós vamos fazer a nossa primeira Mudança de DNA Aqui pra gente Galera Esses Slimes aqui Exclusivos Eles são Conturbados mano Mas existe um vermelho Que é pior que eles Eu não vou gastar os Slimes azuis Porque eu tenho mais Slime Eu tenho mais Slime gatinho Então vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Cinco Vou criar outro Outro curral Comprar Beleza Vou pegar aqui cinco gatinhos Um, dois Quatro Cinco Não só quero cinco Toma E vou botar os gatinhos aqui Agora se liga na genética galera Se liguem na genética da transformação Ó Eles estão pulando em cima de mim Malditos Toma Um Dois Três Come Quatro Ai caraca Eles são gigantes galera Eles são gigantes Eles são gigantes galera Eu tenho que cuidar disso Droga Eu tenho que cuidar disso aqui Cadê? Cadê a parede? Airnet não Aqui White walls Ok beleza 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 Vamos ter que colocar Ai caraca Saiu um gatinho galera Cadê? Saiu? Ai caraca Eu não posso deixar Eu não posso deixar Se eles comerem outro plorte agora Qualquer outro plorte Que esses azuis comerem galera Eles vão se transformar Perdão Meu headset caiu Eles vão se transformar Naquele slime preto galera E nós não queremos que isso aconteça Deixa eu botar um gatinho aqui E agora olha que interessante Eles vão nos dar dois tipos de plorte Ó Come E dá uma barrigada Ó Plorte azul E o plorte branco do gatinho galera Ou seja Nós vamos ficar milionários galera Nós vamos ficar milionários com isso Ha 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 Tem mais alguma coisa? Plorte azul de vocês? Não Como que esses gatinhos estão fugindo mano? Eu não posso deixar que isso aconteça galera Nunca que eu posso deixar isso acontecer Olha os gatinhos estão fugindo mesmo Os gatinhos estão fugindo mesmo Eu não posso deixar isso acontecer Deixa eu guardar os gatinhos comigo Que eu vou fazer uma coisa Eu não quero que eles vão pra outro lugar galera Se eles forem pra outros lugares Vai dar uma coisa muito ruim Que vai ficar com slimes pretos aqui Na nossa fazenda Nós não queremos que isso aconteça Porque eles vão destruir Toda a nossa fazenda Eles comem tudo Tudo que eles encostam Eles transformam Beleza? Dá mais um plortzinho aí Beleza? Tudo que eles encostam Eles transformam Em nada galera Em nada Ficou de noite Eu vou dar aqui uma sonequinha Beleza? Sleep Vamos levantar as 6 e 4 da manhã Voltar aqui pro nosso ranch Beleza Eu tenho aqui alguns plots O azul galera Tá valendo 30 Tá valendo bastante até Tá valendo bastante Cara E aquele dourado 285 Apareceu um dourado pra mim Por que que não deu pra eu pegar mano Escreva nos comentários galera Por que que eu não consegui pegar Aquele slime dourado E por que eu não consegui pegar O slime branco também galera Eu quero muito saber isso Poxa Tô tiste Beleza? Eu quero ver a dieta desses aqui O que que é Carne e vegetal Podemos jogar vegetal pra eles Toma Beleza E aqui nos gatinhos Eu vou aumentar a parede dele também Pra dois andares Caraca Mano Vocês não podem Ficar aqui Cara Vocês estão me dando muita dor de cabeça Vocês estão me dando muita dor de cabeça Meu Deus Não estou conseguindo Gerenciar muito bem Tá Eu tenho Eu tenho algum dinheiro Eu acho que a melhor coisa Que tem pra gente fazer galera Esses slimes aqui Dão muito plot Esses slimes Dão muito plot Mas uma vez que eles ficam grandes A gente não consegue Botar eles dentro da nossa cápsula galera Vocês viram? Até buguei Uma vez que eles crescem tanto A gente não consegue colocar na nossa cápsula Mas uma coisa O que manda a lei Da fazenda É segurança em primeiro lugar E eu quero Ter muita segurança Nossa Eu vou sair daqui Senão eu vou acabar morrendo Se eu morrer Eu perco tudo que eu tenho na minha mão Tá Deixa eu jogar essa cenoura Eu não consigo jogar cenoura pra lá Então vamos fazer o seguinte Pra gente abrir espaço Vamos colocar todos os nossos currais galera Com paredes altas Certo E vamos colocar isso aqui Mas eu não tenho dinheiro suficiente Porque eu não quero que eles se misturem galera Porque eu não quero que a nossa fazenda termine logo no começo Esse plot azul aqui tá valendo muito Tá muito valorizado O do gatinho também não tá ruim não Tá 19 Tá 19 do gatinho Tá bem A gente tá ficando muito fazendeiro Olha o tamanho das nossas paredes Vamos colocar aqui Hight walls também Beleza Seguinte Agora é só a gente Fazer mesmo Beleza Eles não vão fugir eu acho Tem 10 Cabem 10 por curral Sem conseguir fugir A parede dupla E os grandes eu acho que cabem 5 Beleza Eles não vão fugir Agora galera Basta a gente administrar A nossa fazenda Nós já temos aqui 4 curraus produtivos pra caramba com a gente Esses slimes vermelhinhos Cara eu não sei se eu deixo eles aqui Ou se coloco outra espécie de slime onde tá o curral deles Eu vou ver o que eu vou Ai caraca Por que você fugiu Não foge Fica aí com todos Não Fica Meu Deus Eles vão pular essa parede dupla Galera Essa parede não está muito segura Mas no entanto galera Esse nosso vídeo ele vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Se amarrado Nesse nosso slime rancha Está cada dia mais divertido E a nossa fazenda tá evoluindo Pra caramba Vocês curtem slime rancha Deixa aquele super like galera É muito importante Saiu de novo Meu Deus Para de fugir Tu não pode ficar aqui fora O seu lugar é aqui dentro Seu malditinho Pessoal muito obrigado então A todos vocês que assistiram Deixa aquele like Um grande abraço Fiquem Bem Ha 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 A todos vocês que assistiram A todos vocês que assistiram A todos vocês que assistiram A todos vocês que assistiram